Nosso decore traz uma varanda maravilhosa e acreditem, se puder, de um apartamento. Vocês vão imaginar que é uma casa, mas não é uma casa. Um projeto das arquitetas Alessandra Petean e Vânia Carrascoza. Um oferecimento do espaço Zen e Lazer, que traz todos os móveis da área externa e um spa maravilhoso. É agora! Gente, que coisa linda! Vamos sentar aqui, nesse deck? Tem um barulhinho aqui do spa, mas ele é até sugestionável, digamos assim. Sim, é, isso mesmo. Esse spa, tem até luz dentro dele? Tem até luz, sim. O spa foi a paixão da cliente, foi o ponto forte do projeto. Quando ela comprou esse apartamento com essa área externa, ela falou, eu quero um spa. E a gente, junto com a Zen Lazer, viabilizou ele, né? Porque aqui é um apartamento, então tem toda uma estrutura já de apartamento. Então, a Espaço Zen, com a gente, veio viabilizar toda a parte técnica. E a proposta do Jardim Tropical também incorporou com esse spa. É, a gente vê que é um conjunto, né? Aqui vocês trouxeram... É uma chese? Uma chese gigante. É uma chese gigante, isso. Aqui cabe mais de um. Cabe mais de um? Pra relaxar, deitar, ficar bem confortável. A proposta era essa. Nossa, maravilhoso! Esse ombrelone que vocês trouxeram, ele também é um ombrelone de uma medida maior. Sim, ele é maior e o objetivo dele é a gente ter essa flexibilidade de movimento, né? Porque aqui a gente tem um sol da tarde que incide bem forte aqui na varanda. Então, ele possibilita a cliente a poder manusear de um lado pro outro, pra atender uma área mais sombreada num outro ambiente. Ou aqui no spa também, pra inclusive ter a privacidade que ela deseja. É, tem isso também. Agora, conta uma coisa. Alessandra, esse cantinho, esse puff aqui, puff e poltrona maravilhoso, que é uma tendência super forte, lindo! É aquele canto especial pra tomar sol ou pra ler? É um espaço pra ela tomar sol, pra ela ler também. E é um espaço que ela pediu também, que ela queria um cantinho pra isso, né? A proposta também era essa. Bom, gente, é lindo, é maravilhoso, mas você, Mané, falou uma coisa importante. Tem a parte técnica, digamos assim, a parte da execução. Porque a gente sonha, vocês projetam, mas precisa ter alguém que execute. Exatamente, Lelinha. Aqui, essa área garden, ela trouxe essa surpresa de um projeto diferente pra gente. Então, a gente, junto com os parceiros, fomos ali, em cada detalhe, viabilizando o sonho da cliente. Porque aqui é exatamente o sonho dela, né? O spa, esse canto de leitura. E aí, o pessoal da Espaço Zen veio trabalhando os detalhes técnicos, né? Pra gente viabilizar, inclusive, a questão da altura, de muros. Então, teve vários pontos que a gente, junto, conversando em cima do projeto, no final, foi perfeito. Adriano, sonho realizado. Isso é que a gente vê com esse spa aqui. É verdade, Lelinha. É um projeto maravilhoso das duas arquitetas. Acabei, no final, indicando, ajudando na indicação do produto, porque aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? A gente transformou um apartamento numa casa. Evidente, aqui nós temos algumas limitações, né? Então, a gente não conseguiria uma peça enterrada, porque aqui nós temos uma laje. E também nós temos um fator limitante, que é a altura do muro. Então, esse spa foi uma peça coringa, que casou certinho com o projeto delas. Porque eu não posso ter um deck muito alto. Então, é um produto que fica à meia altura, e tem um visual maravilhoso, né? Essas laterais em acrílico. Então, quando eu apresentei essa peça para as arquitetas, adoraram, já ajustaram no projeto, e aí fizemos toda a execução. Adriano, então, por exemplo, aqui nós temos um deck, que ele é lindíssimo, né? A gente olha e a gente vê que é lindo. Mas ele existe aqui, não é só por uma questão de beleza de layout. Ele tem uma parte funcional. Aqui não era possível fazer um buraco, digamos assim, então o spa, ele foi elevado. Isso mesmo, né, Linha? Como aqui é um apartamento, então a gente vai trabalhar sempre do nível zero do piso para cima, tá? Para não trabalhar com um tablado muito alto de deck, é que foi sugerida essa peça. Então, fica um deck bacana, tá? É relativamente delicado, apesar de ser um madeiramento externo. Você vê, a gente trabalhou com degraus suaves, então a pessoa com dois degraus já está à meia altura, daqui ela já consegue adentrar. Você me perguntou se o deck é funcional ou estético. é um pouquinho de cada, né? Então, a ideia é essa daí. É pegar o projeto do profissional, ver o que o ambiente oferece e dentro disso oferecer o produto mais bonito que vai se enquadrar aí dentro da ideia do profissional, né? Que legal, Adriano. E o deck, a Espaços em Lazer, também executa? Lelinha, nós executamos aqui tudo, tá? A parte do deck, o spa, o transporte do spa para cá também, tá? A parte do içamento, a gente precisa colocar essa peça aqui. E depois, como sempre falo, a cerejinha do bolo, que é toda a parte de imobiliário, decoração. Então, podemos dizer que é uma área externa aí, vai a Espaços em Lazer. Parabéns, Adriano, pelos produtos, pela qualidade do que você proporciona aos profissionais, aos clientes, né? Que depois são eles que vão aproveitar aí da beleza e do produto excelente que é preciso e necessário, principalmente quando a gente fala de área externa. E por ter aí essa condição, essa excelência em conseguir transformar os sonhos. Porque às vezes a pessoa sonha e aí você vai lá e viabiliza. No caso aqui, foi esse spa. Mas independente do sonho, vocês têm uma solução sempre? Com certeza, Lelinha. Essa foi uma oportunidade muito bacana para nós, onde a gente pôde mostrar aí vários produtos e serviços. E nossos parabéns aí às profissionais, que são verdadeiras artistas, que idealizaram toda essa área. Agradecer a cliente também, tá? Pela confiança. E aproveitando, estendendo o convite a todos vocês para conhecerem nossa loja, conhecer os nossos produtos, nosso serviço. Vem tomar um café conosco. Eu tenho certeza que não saem daqui sem fazer negócio conosco. Eu tenho certeza que não saem daqui sem fazer negócio.